...muito pobre, de uma família muito humilde. Você acha que o fato de uma menina ser de uma família pobre, de uma família humilde, é justificativa? Para mim não é desculpa. Deixa eu perguntar, ele gosta. Você acha que isso é motivo, é justificativa para que se envolva com transcrição, com drogas? Tá bom, se o senhor fosse uma mulher e o senhor tivesse um filho, o seu filho passando fome, o que o senhor faria? Deixaria o seu filho passando fome? Não, a minha mãe tinha... tu estás pensando o que? A minha mãe tinha cinco. É? A minha mãe tinha cinco, eu tinha um pai mais velho do que... Pois é, eu poderia ter limpado a casa, pois é, eu poderia ter feito uma faxina ou me prostituí. Não, ela foi trabalhar dignamente. Eu fiz uma escolha errada. Tá bom, você escolheu errado. É, eu fiz. A minha mãe tinha cinco filhos, seis, mas ela ainda cuidava de... ela foi trabalhar, ela não caiu na... ser vergonhice igual a de... É, pois é, mas infelizmente, é... eu me envergonho muito, mas eu não posso mudar o meu passado. Porque o pobre vai... Mas não é justamente isso. Mas tu acha que eu tô aqui por quê? É. Tu acha que eu fiz esse livro por quê? Porque eu me arrependo do meu passado. Pois é. E eu estou aqui pra ajudar as meninas que estão nisso. Eu entrei na prostituição por causa da necessidade financeira. Claro, mas agora não é... E muitas meninas entram por isso. muitas meninas hãs por isso não creio, são levadas a tudo bem agora deixa eu só fazer mais uma perguntinha aqui, pergunta de telespectadora Andressa, ela pergunta, o Gilberto Amorim ele pergunta assim, ele gostaria de saber se tudo o que você fez você acha que valeu a pena é o que você fala no livro, não valeu a pena porque você se arrepende de tudo, se você pudesse você mudaria tudo, é isso? olha, primeiro que é uma vergonha falar que eu fui prostituta tá, senhor Hélio E se eu estou fazendo isso, é uma vergonha, tá? Não, não, eu não acho. Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho... Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ter que... Eu vou só assumir aqui o comando da entrevista, que a gente já está finalizando. Não, não, só para eu falar uma coisa que me pediram aqui, a Andressa vai tomar um copinho de água para se acalmar. Eu quero lembrar que a Andressa está lançando o livro dela, o lançamento vai acontecer amanhã, né, Andressa? Lá no Continente Park Shop, a partir das 10 horas da manhã e do domingo, vai ter uma palestra na Catedral da Fé em Florianópolis, aqui na Avenida Mauro Ramos, a partir das 9 e meia da manhã, Andressa vai estar contando um pouco da história.